Isso ainda não acabou, não apenas começou Você mandou bem, até que tentou recriar a minha morte É, mas não adiantou, não No meio desses raios, despertei Suzano O seu ataque foi da hora, hackathon para o céu Raios e trovões, você tá cruel Mas sinto muito, me desculpa, motivo dessa luta Eu vou falar agora pra todos filha da f*** Então Sasuke lembre De volta pro passado Desculpa, eu não posso treinar e amanhã eu não posso também Shurikens, muito bem Mire bem, treine bem Desde muito cedo, nem já mais foda desse game Entrei pra Ambu, ninja sangue frio Forte a olho nu, reputação a mil Eu fui escolhido, na missão mais difícil É necessário sacrifício Então entenda, foi preciso Matar os sentimentos, matar a minha alma Perder tudo em um momento A família, o clã, tudo em nossas vidas Foi o meu caminho ninja para uma lenda Choro lágrimas de sangue Nossos pais mortos no chão Se isso tudo é genjutsu que seja ilusão Sangue do meu sangue com as minhas próprias mãos Então Sasuke me escute, essa foi minha hora Eu não sinto nada Olha na minha cara Gijutsu que te para Cê não pode fazer nada Minha sombra tá na lua Katana tá afiada Reino do pesadelo, vem com o flow de uma navalha No meu manto eu visto black As nuvens tão vermelhas Fechado, Kakatsuke, não é brincadeira Então Sasuke me odeia Ré, porra pela sombra Vialgans, game Uchiha Itachi Renegado de Konoha Porra Ano yoru Yatsu ga Uchiha Ichizoku o mina-goroshi ni shita noa jjitsu da Soshite Konoha o nukketa Tata Soshite soo suru koto ga Konoha kudasareta nimmo datta Eu tô de volta nessa porra Tanzo que se foda Eu tenho informações dessa vila porra toda Se encostar em meu irmão Um protesto e Konoha Esse foi o nosso acordo Se não quer que você morra Sente o flow da Samerada Kizami tá na área Kagashi não me para Pode vir até Shiraia Então Naruto não atrapalha Minha missão não falha Contra a maldição do ódio Espero Sasuke na batalha Então Sasuke vem De volta pra batalha Esse é seu Sharingan Me diga o quanto você fez Vai Shurikens Mande bem Mire bem Treina o bem Na academia ninja Mostra que você aprendeu também Shidori na mão Marcada a maldição Liberte o seu ódio contra o seu próprio irmão Vamos faça isso Quando tudo acabar vai entender o sacrifício Que na verdade foi preciso Matar os sentimentos Matar a sua alma Perder tudo em um momento Tua família O clã Tudo em nossas vidas Foi o seu caminho ninja Para uma lenda tia Shurikens Lágrima de sangue Você Matou o seu irmão Aumentou todo o seu ódio Escureceu seu coração Yeah Sangue do seu sangue Com as suas próprias mãos Eu te fiz um vingador Eu te dei a liberação Liberação Mas o inferno Vai Pra cima de Madara Tome os meus olhos E a verdade é revelada Ninja age pelas sombras Yeah Pegue a materazo Remove sua maldição Quando você leia Orotimai Agora faça sua escolha Pela Vila da Folha O destino te escolheu Para a paz de Konoha Eu fiz tudo por você Yeah Que a verdade é essa Vai entender minha missão Quando eu tocar em sua testa Então faz que lembre Cân场